E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeozão, estamos aqui no Corrida Live Multiplay Jogão chave, hein rapaziada? Pra quem quiser baixar o jogo, rapaziada, o link na descrição do vídeo, beleza? Aí você fala, ah, mas o jogo é pago, não é pago, beleza rapaziada? Nem a versão demo, mano Essa versão aqui, galera, é a versão mais atualizada que tem, rapaziada Tem a Saveiro Pro, mano, tem vários carros aí, pra você abrir a porta do Pajero lá, porta-malas e tal, beleza? Então, quem quiser baixar o jogo aí, o link na descrição do vídeo, tá? Pelo Mega e pelo Mediafire, beleza? Pra quem tiver dúvida, eu também vou deixar o link do vídeo aí, na descrição desse vídeo, beleza? Você entra lá e assiste lá, mano, eu trazendo o jogo pro canal, beleza? Vamos escolher um jogo de roda aqui pro goleta, rapaziada? Eu deixei esse aqui, não, o pretão Agora vamos pra pintura do carro, mano Não, pintura do carro, não, pintura da... Eu vou deixar essa cor da roda mais fosco, né? A cor do carro agora Vou deixar um vermelho bem chave, né, rapaziada? Cadê o vermelho, era? Esse vermelho aqui Vamos colocar o... O fio de escuro, né, rapaziada? Daquele jeito Vamos lá, tá rebaixando ele agora Colocando nitro, rapaziada Lembrando, rapaziada, deixa nos comentários aí Qual carro que vocês querem modificar no próximo vídeo, beleza? Então, o carro que tiver mais voto aí Vou estar modificando aí nos próximos vídeos, beleza? E se inscreva no canal E ativa o sininho pra não estar perdendo os próximos vídeos Vamos subir aqui na oficina Vamos lá rebaixar o goleto, né, rapaziada? Se liga só Se eu baixar ele demais, rapaziada Você vê que a roda de trás ali buga, mano É impossível andar com o goleto assim muito baixo E cada um deixar a suspensão do seu gosto, né? Vamos colocar o nitro nele Vamos sair aqui, mano Dá uma se ligada no goleto como ficou chave ou não Vou sair aqui pra vocês Verem aqui, rapaziada A casa aqui, ó Abri o portão aqui, ó Abriu, tá rebaixando? Fechou o portão Fechou, tá rebaixando, rapaziada? O jogo é monstro, rapaziada Pode baixar aí, mano Não precisa do código GP, beleza? Se liga só como ficou o boleto Agora vamos lá no posto Colocar aqui em segundinha a marcha Aqui tem as câmeras, né, rapaziada? Não dá pra ver nada dessas câmeras aí Aqui é a câmera traseira, o nitrosão Tem essa outra câmera aqui, ó Você tá agitando assim, ó Que é bem chave também Vamos lá no posto, rapaziada Com gozão chave, hein? Tá puxando a trava aqui Acabando de ganchando Tem a arrancada também, galera Não vou lá no arrancadão agora Não sai do vídeo, rapaziada Sem deixar o likezão, monstro, beleza? Se for novo no canal aí também Se inscreva E ativa o sininho aí Quando tá perdendo os próximos vídeos, rapaziada Que me ajuda muito, beleza? Goleta ficou chave demais, rapaziada Ficou baixo, mano Então dá pra andar Que aí você abaixa ele demais Fica quicando, mano É impossível andar assim Olha o litro Fica no litro Acho que a rua do posto, mano Essa aqui, ó Já me perco a pensatura, mano Vamos lá no posto Abastecer o goleta Pra nós não ficar sem gasolina, né, rapaziada? Vamos chegar no posto aqui Daquele jeitão Vamos parar aqui, ó Certinho, daquele jeito Aqui pra você ter o lava jato, ó Pra tá lavando o goleta Então rapaziada, eu vou ficando por aqui, beleza? Deixa o likezão no vídeo Estou novo no canal Se inscreva, beleza? Falou, valeu, fui We're dreaming in the dark Aqui naquele dia que eu já OVER